Fala Félios, mais um review na Motosprint, hoje jaqueta Revit Jupiter 2, uma jaqueta impermeável que consegue ser confortável no verão, você entendeu isso? Acompensei o review para entender melhor. Bom, é uma jaqueta de cordura, onde alguns detalhes mudam a trama, por exemplo, se você vê esses dois frisos vermelhos aqui na parte do peito, tem também no braço, é uma trama rib. O que é essa trama rib? Ela é mais aberta para poder ventilar a jaqueta, ou seja, vai te dar um conforto interno e a vazão dela é na parte das costas, você vai ver quando eu virar a jaqueta. Outro destaque é as proteções tanto do ombro quanto do antebraço, Kinox, Kinox aprovado pela comunidade europeia. Essas proteções também são vendidas separadamente aqui na loja, você pode vir e adquirir, se você tiver uma jaqueta é a proteção que você não gosta, ou é muito papel, você põe uma Kinox, aí você abre o seu antebraço no seu ombro para ficar protegido e aguentar impact. Você gosta? Volta para os detalhes aqui. Dois zíperes frontais, esse zíper não é náutico, quando for náutico você vai ver uma vedação. Na parte do braço você tem um botão para regulagem no bíceps, dois pontos. No antebraço, a ventilação também é a partir de zíper, você abre o zíper aqui, tem uma rede de proteção para não entrar insetos, aracnídeos e ventila a jaqueta. No pulso, velcro para fazer a regulagem. Dois botões para fazer o acerto do pescoço, onde neoprene e flisse, isso deixa mais suave, não irrita o pescoço. Interno da jaqueta, o forro térmico para o inverno, frio, gelo. Um bolso na lateral direita, o forro térmico vai até o final, não é só um colete, ele é direto. E você pode remover esse forro e aí você tem a membrana aqui Hidratex, que é essa membrana impermeável. Qual que é o lance? Ela não é grudada direto na jaqueta. E ela tem uma abertura aqui, essa abertura é o que vai garantir a ventilação de tudo. A entrada que eu falei aqui em cima, do antebraço e vai deixar confortável a jaqueta. Você tem o zíper também, que se você tirar entra em qualquer calça Revit ou então você costura e coloca na sua calça se você quiser. Pronta já para receber o protetor de coluna C-Soft, você abre aqui, coloca e está protegido as costas. Logo Revit, refletivo, o que é importante para você ser visto. Na cintura você tem uma regulagem com velcro, se ajusta a gosto. Preto, predomínio preto e o mais importante no detalhe da ventilação, está aqui. Você tem as mesmas tramas que eles chamaram de rib, a abertura com uma rede de proteção e é aqui que vai fazer a saída do ar. Concluindo mais um review, jaqueta Revit Júpiter 2, o link está na descrição do vídeo com o site, preço. O importante, que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, às vezes a gente busca uma jaqueta térmica impermeável para esquentar, eu quero que esquente a jaqueta e o que esquenta você é o próprio corpo. A jaqueta acaba servindo como um isolante. Então, por que é importante essa parte de ventilação, eu ressaltei no vídeo. Porque vamos supor, você colocou o colete, então você ficou quentinho aqui, ela não bate o vento porque está com o colete, você está confortável. Pô, mas às vezes você pegou aquele clima que está sol, vai chover no meio e tal, olha que legal, ela tem toda a ventilação que vai fazer com o que? Que o corpo esquente, mas ao mesmo tempo receba um ar. E aí isso vai deixando você mais confortável dentro da jaqueta. Então você vai poder transpirar, mas tem para onde sair, você está recebendo vento novo. Geralmente jaqueta térmica, jaqueta impermeável, você não tem ventilação, então você sua muito aqui dentro. E essa não, essa consegue fazer o meio termo. Então esse que é o detalhe importante dessa jaqueta, ao meu ver, para deixar você em uma situação boa no calor e no frio. Espero que você tenha gostado, moto sprint e aguardo o próximo review. Félio!